A Controladoria Geral do Estado estabeleceu uma parceria para verificar se os servidores estaduais receberam auxílio emergencial do governo federal. O procedimento já levantou indícios de irregularidades, que serão investigados para confirmar se houve delito. Se confirmado todos os indícios, os repasses indevidos podem chegar a 3 milhões de reais. O cruzamento de dados é feito pela Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas do Estado. Nesta semana, a Controladoria Paranaense enviou as informações necessárias para o cruzamento de dados de registros dos servidores, que constam na folha de pagamento do Executivo com dados dos benefícios do programa federal. O auxílio emergencial foi criado para amenizar os efeitos da pandemia de covid-19. Aqueles que já recebiam o Bolsa Família receberiam automaticamente o auxílio emergencial. Tudo ok. Suspende o pagamento do Bolsa Família e ele passa a receber o auxílio emergencial. E tem aquela situação em que os servidores têm cadastro no governo federal, está no Cade Único, mas não recebe o Bolsa Família por qualquer outra questão, porque já arrumou um emprego, porque é servidor público, ou porque de alguma forma resolveu a sua vida financeira. E não precisa mais do governo. E nesse caso também o governo criou contas automáticas para esses que estavam com cadastro ativo. Se eles estavam ativos lá no cadastro e eles não atualizaram o Cade Único, eles também receberam o auxílio emergencial. A própria Caixa se encarregou de criar uma conta, uma poupança virtual, para depositar esse recurso. Então, nessa situação aí, o que a gente recomenda aos servidores que forem identificados e que serão notificados pelos seus órgãos, é que eles procurem o site do Ministério da Cidadania, entre lá na devolução do auxílio emergencial, gere uma guia de recolhimento da União, chamada GRU, e a partir daí ele efetue o depósito como definido ali na guia. No universo de mais de 300 mil servidores, nós temos no estado do Paraná servidores muito comprometidos com a regularidade, com a integridade e com a ética. Desse universo que nós encontramos, em torno de 3 mil servidores, muitos podem ter sido vítimas de fraude, alguma irregularidade, alguma impropriedade. Mas a gente não está aqui para fazer nenhuma investigação mais acusatória. O nosso processo é que a gente possa retornar o justo recurso público que é devido para a União. Nessa etapa, na esfera estadual, foram 4.687 ocorrências de CPFs, de servidores, pensionistas ou aposentados, que teriam recebido indevidamente o auxílio emergencial, num valor aí que ultrapassa os 3 milhões e 200 mil reais. Também, os servidores estaduais, servidores municipais, mais de 7 mil ocorrências, com valores aí ultrapassando também a casa dos 4 milhões de reais. E, inclusive, há possibilidade de fraude, evidentemente, situação em que os CPFs teriam sido usados por terceiros, mas a gente alerta que a regra do programa não permite que servidores, que pensionistas, que beneficiários de recursos das esferas percebam esse auxílio e estariam sujeitas essas pessoas a sanções disciplinares e também na esfera cível e penal. Agora, vamos lá.